Música Boa noite, bem-vindo a mais uma edição de Fair Play. O meu convidado é um apaixonado pelo mundo dos motores. Por esta paixão, decidiu em 2010 iniciar um projeto de comercialização de motos e acessórios. O que o diferencia? Apostou nas marcas exclusivas para o nosso mercado. Para abordarmos melhor sobre este assunto, comigo, Luís Filipe Gaspar. Boa noite, Luís. Boa noite, Kenia. Bem-vindo ao Fair Play. Muito obrigado. Eu não diria bem-vindo a TV Simples porque já é da casa. O Filipe já é um cliente, é um amigo da casa. Determinados os apresentadores daqui da casa, da Irina, da Ignição. Certo. Eu ouço muito falar do Filipe pela Irina, que às vezes fica emocionada quando sai da loja do Filipe. Filipe, desde pequenino já tinha paixão por motos, por duas rotas? Sim, foi algo que se revelou desde muito cedo, desde muito jovem. Com quantos anos? Eu diria que a partir dos 10 anos. 10 anos? Que eu comecei a gostar de motos, não é? Acima de tudo. Qual foi a primeira moto, Filipe? A minha primeira moto foi uma famel. Famel. Recomendações que os pais, aos 15 anos. Yes. Recomendações que os pais deram nessa fase. Recomendações eram muitas, não é? Como é óbvio, não é? Eu estou a perguntar isso porque, de repente, nós estamos numa geração em que cada vez mais os jovens só querem motas. Eu vejo isso pelos meninos que eu tenho em casa e a família inteira. E as recomendações são sempre as mesmas. Só para eles perceberem que não é de agora. E já vem do hoje. Quais eram as recomendações que davam? Eram imensas na condução, andar devagar. Tudo aquilo que nós já sabemos que... Que não fazemos. Que não fazemos. Principalmente naquelas idades. Nisso, sempre quis seguir, depois teve o sonho de seguir mesmo, de dar continuidade, de entender bem do mundo de motas. Inicialmente, não pensava na atividade comercial. Inicialmente, teve muito a ver com a paixão pelas motas naquela fase de vida e a curiosidade, de facto, testar motas novas, modelos diferentes. Nem nunca trabalhou nesse mundo sequer, enquanto jovem. Enquanto 18, 19 anos. O seu primeiro emprego? Tanto saí da escola, depois estive com os meus pais, mas a partir dos 20 anos comecei a desenvolver esta atividade. Aos 20 anos? Exatamente. Portanto, o meu gosto, digamos, pelos veículos motorizados, mas acima de tudo pelas motos, na altura, levou-me, de facto, a rapidamente procurar uma solução e começar a procurar soluções comerciais, porque, de facto, eu estava sedento de coisas novas. Como é que chega a Angola? Eu chego a Angola através de muitos clientes que me contactaram na altura. Portanto, eu, muito cedo, comecei a ter muita diversidade de motos para o mercado, não é? E, curiosamente, muitos portugueses que estavam a residir em Angola e que se estavam a deslocar para Angola, começaram-me a contactar. Atrás dos mesmos também vieram, de facto, todo um conjunto de clientes angolanos, não é? Nacionais. Nacionais que me contactaram e que eu comecei a criar laços. Tem uma passagem na informação que nos enviou e que eu tive o cuidado de ler, que diz que o que lhe apaixonou quando veio a Angola a primeira vez foi para um show, uma corrida de motos com a Polícia Nacional. Exatamente. Foi uma experiência muito gira. Quando? Única. Que tem a ver com... Primeiro, como é que surge o convite? De convidarem o Filipe para vir, foi para participar ou para apoiar? Teve uma componente comercial, portanto, acima de tudo, a venda de quatro motos para participar nos festejos do Comando Geral. Portanto, esses festejos, portanto, estavam incluídos no programa uma corrida, no Autódromo de Luanda, e também de participar com uma equipa de pilotos nessa mesma corrida. Participou? Eu vim como team manager, podes assim dizer, portanto, vim a esfiar a equipa, trouxe dois pilotos e um cânico. Em que lugar ficou a equipa? Na altura nós ganhámos as corridas. Parabéns! Muito obrigado! Daí, tinha sido a primeira vez que tinha vindo a Angola? Sim, em 2004 foi. O que é que sentiu quando aterrou em solo? Foi a primeira vez que aterrou em solo africano? Sim, foi a primeira vez. O que você sentiu? Um mundo diferente, um mundo à parte, não é? Daquilo que estava familiarizado. Eu gostaria de dizer que eu fiz, portanto, até chegar aqui, eu nunca vi as pessoas na minha frente, portanto, tudo foi tratado à distância via telefone. E só, de facto, encarei a realidade com as pessoas na minha frente, mesmo já em Luanda. E foi muito agradável. Gostou. Foi uma paixão pela terra. Foi uma paixão logo a abrir o primeiro impacto, o primeiro contacto com as pessoas, com a terra em si. Depois veio logo a ser convidado para o mundo que era o seu, que é o mundo das motos. Mas tudo isso acabou por influenciar a decisão de ficar em Angola? Sim, foi de facto. Foi. Quem foi o mentor? E nós estamos aqui, o Filipe hoje está aqui para falar precisamente do negócio, que se chama Filipe Motoshow, certo? Certo. Quem foi o mentor? Filipe Motoshow é o seu nome. Mas quem é que lhe deu o incentivo? Quem é que o incentivou a dizer que a operar um negócio desses, nós já vamos falar um bocadinho sobre o negócio, em Angola estava certo? Acima de tudo, todos os contactos que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos. A partir de 2004, então, ou de 2004, de facto, a relação foi muito mais intensa. Até que chegou o momento, não é? Portanto, de satisfazer esses clientes, não só em vendas à distância. Portanto, eu desde 2004 fui-me mantendo sempre muito próximo. Curiosamente, negociei imenso, sem conhecer as pessoas, lá está. Nunca teve receio nas negociações de algo sair errado? Ainda não estava cá, não é? Não conhecia. Nunca teve... É assim, isto começou por ser viral, não é? As pessoas que me contactavam era porque conheciam alguém e esse alguém nos tinha referenciado ou me tinha referenciado. E com isso, de facto, as coisas foram correndo bem. Depois, eu também, praticamente todos os anos, acabei por vir a Angola, não é? Acabei por visitar algumas províncias, que não só a Luanda. E a relação sempre foi positiva, sempre foi uma relação muito aberta, muito friendly, não é? A abertura de motos, Filipe Motoschufa, deu-se em 2010. Exato. Quando abro, de acordo com as referências todas que já tinha, sentia-se confortável para abrir o negócio. Quais foram os seus primeiros motores para o espaço? Motos? Nós abrimos logo de imediato com uma diversidade de produtos, mas essencialmente motos. Essencialmente motos. Há uma particularidade que eu mencionei no início do programa, em que dizia que, e o próprio Filipe, quando me enviou a vossa referência toda da empresa, em que vocês só propostam em exclusividade. Que marcas estamos a falar? E vai ter que me dizer, eu poderia dizer, qual lhe decorei as marcas? Mas eu prefiro que o Filipe diga, porque eu não entendo marcas de motos mesmo. Esse é o meu core business. Sim, de facto, nós conseguimos trazer para Angola marcas que não estavam cá fisicamente representadas. Eram suavejamente conhecidas, portanto, já existiam. Eu próprio já as vendia para cá, à distância. Mas nós conseguimos, de facto, formalizar com os fornecedores, ou com os fabricantes, queriam dizer, contratos que nos permitem ser exclusivos e distribuidores para o mercado de Angola. De facto, nós trabalhamos com diversas marcas e temos algumas muito exclusivas. E essas muito exclusivas, estamos a falar da Ducati, estamos a falar da MV Agusta. Portanto, estas duas marcas são as duas marcas top premium, digamos, do mercado mundial. A Ducati eu conheço, a outra não? A MV Agusta, digamos, que é um Bugatti das motos. Algo ainda mais raro, mais diferenciado, digamos. A parte disso, pois temos outras marcas, nomeadamente a Ushkvarna, que também é uma marca bastante diferenciada. Kawasaki, dentro das marcas japonesas também, é a mais exclusiva também. Depois abraçámos as marcas todas do grupo Bombardier. Aí estamos a falar já de Caname, Sidhu. Já estamos a sair das motos, as duas rodas. Estamos a entrar, então, nos motocuads e nos carros desportivos com a Caname. Estamos a falar da Sidhu, que são as motos de água, tecnologicamente mais avançadas também, portanto, do mesmo grupo. Estamos a falar da Heavy Hood, motos marítimos. E estamos a falar do Spider, que são veículos desportivos de três rodas. Portanto, é uma diversidade enorme. É uma diversidade enorme. Mas o início, o Filipe Motoshow, o básico, o central, como disse bem, na abertura da loja, foi o mundo das motos, as duas rodas. Para convencer a ser representante destas grandes marcas, que são exclusivas e são extremamente conhecidas lá fora, foi difícil convencer os fornecedores, ou seja, os representantes das marcas lá fora. Sim, isso foi uma batalha. Podes assim dizer. Eu acredito que sim, Filipe. E eu estou-lhe a dizer isso porque tenho conhecimento de muitos empresários que já passaram por cá e são representantes de marcas também cá. E as dificuldades, as maiores dificuldades que eles tiveram foi precisamente convencer o fornecedor a serem representantes aqui. E eu perguntava o porquê. Eu acredito que no mundo das motos também tem que ser. Até por causa de manter o tal prestígio da marca num determinado país que eles nem sequer conhecem qual é a dimensão do mercado. Exato. Como é que conseguiu convencê-los? Convenceu uma Ducati. Pronto, isso tem... Curiosamente, e nesse aspecto, posso dizer que o contrato da Ducati foi assinado três vezes. Três? Três vezes, portanto, três vezes que teve na iminência de não se realizar. Porque, de facto, as exigências eram imensas e depois de contratadas... Tem uma exigência que acabou por, se calhar, transformar num handicap para avançar com o negócio. A questão da assistência técnica é sempre um ponto-chave. A questão da imagem, portanto, é outro ponto-chave. A questão do cumprimento de programas de compras. Portanto, eles exigem que todo um programa seja cumprido. Nós temos que, antecipadamente, com anos de antecedência, programar o que é que vamos comprar para o próximo ano. Às vezes, a três anos. Portanto, há um conjunto de situações em que tornam difícil, por vezes, de ter as marcas cá. O da Ducati foi, de facto, o mais tortuoso. Acabou, de facto, depois por ser ultrapassado. E pronto, e hoje as coisas correm bem. Confesso lá, por acaso, eu tirei a marca Ducati, mas não sabia que tinha sido o mais difícil. A bocado disse que uma das exigências que eles põem em cima da mesa era o facto de vocês, enquanto representantes, já terem noção do nível de vendas, ao nível de vossa de compra, das motas e dos modelos que eles têm. Para isso é preciso muita investigação. É preciso estar permanentemente em feiras, ter conhecimento a fundo dos lançamentos e dos modelos que eles têm. Por todos os anos, eu não sei. Eu sou leigo na matéria e o Filipe, melhor do que ninguém, para me explicar isso. Eles todos os anos lançam vários modelos ou têm sempre um modelo por ano exclusivo? Todos os anos, nós nunca sabemos, por vezes, até porque ele está no segredo dos deuses. Chegamos a saber, obviamente, muito antes do consumidor. Mas há sempre novidades, constantemente. A Ducati é um dos exemplos. A marca tem variado em diferentes segmentos. No passado era unicamente e exclusivamente conhecida por motos superdesportivas e hoje eles acabaram por criar outro segmento de produtos completamente diversificado, com muita qualidade, continuando a ser a marca premium que sempre foi, e hoje muito mais. Está ligada, inclusive, hoje é do grupo Volkswagen, é da Audi, não é? Portanto, não é preciso dizer mais nada. É o maior grupo mundial do setor automóvel. Portanto, eles estão constantemente a inovar. Portanto, é uma corrida, digamos, a apresentar produtos novos. Falou-me na questão da compra antecipada, com uma garantia de dois anos a três anos. Falou-me num outro aspecto que, para mim, é primordial, que é a manutenção. E acho que esta preocupação por parte dos donos da marca é legítimo. Como é que consegue garantir essa manutenção cá em Angola? Como é que criou essa logística? Isso é um trabalho também que é feito diariamente, não é? Conseguir os melhores técnicos, não é? Que não deve ser fácil. Que não deve ser fácil, não é fácil. Portanto, nacionais temos, obviamente, bons técnicos, curiosamente. Temos. Ao contrário, às vezes, do que se pensa. E, obviamente, temos que ter sempre alguém que esteja constantemente a receber a informação para depois passar para os seus colaboradores. Portanto, isso está a acontecer. Era uma das preocupações da fábrica. Como é que nós iríamos conseguir acompanhar toda a evolução da marca, nesse caso, receber a informação, estar constantemente conectado. Um dos aspectos que nos limitava e nos limita, às vezes, é a internet, por exemplo. Porque hoje tudo funciona. Uma simples ativação de garantia. Para a internet, portanto, os diagnósticos que nós utilizamos, portanto, tudo passa por essa via e, por vezes, temos dificuldades nessa área. O certo é que nós temos, de facto, um canal bem oleado nesse sentido. Nós conseguimos garantir tempos médios de satisfação quando em rupturas de estoque. Estamos a falar de produtos muito exclusivos, produtos muito caros. E, obviamente, nós não conseguimos ter tudo em estoque. É impensável, não é praticável. Importa, sim, é ter, de facto, um canal direto, que é a fábrica. O que nos facilita, de facto, o acesso aos produtos. E estoque, não é? E estoque, exatamente. E, depois, de facto, nós termos todo um canal oleado para que as coisas cheguem cá rapidamente. A formação. Disse-me aí bem que temos bons técnicos nacionais. Disse outro pormenor que, para mim, foi importante. É que esses próprios técnicos têm que estar cientes da evolução da marca. Onde é que eles adquirem essa formação? Ou o Filipe manda-os mesmo para a fábrica, para eles terem um acompanhamento, para estarem sempre a par do know-how da evolução, peço desculpa, da marca? O que se passa é o seguinte, para nós não seria praticável ter que enviar... O técnico. Os técnicos, ou todos os técnicos que temos, ou o técnico, a todas as marcas, a todas as fábricas, não é? Porque nós temos muitas, estamos a falar da Ducati, mas nós temos várias, que passam até pela náutica e tudo isso. Portanto, se nós começamos a raciocionar, quer dizer, o mercado não é assim tão grande, não é? Neste tipo de produtos. Portanto, a solução que nós encontramos é termos alguém que recebe toda essa formação. Portanto, temos alguém que hoje, digamos, se calhar passa metade do seu tempo laboral a informação, a passear pelo mundo, entre aspas, não vamos longe disso, não é? Se calhar tem que estar longe da família, tem que estar constantemente em movimento, mas essa pessoa, de facto, tem tido a capacidade para assimilar toda a informação que lhe é dada e é ele que, obviamente, passa toda a informação para nós. Portanto, digamos, esta pessoa tem um papel-chave dentro da empresa neste âmbito. Logicamente, com isso, nós reduzimos os custos, concentramos a informação nessa pessoa e ele está constantemente a absorver essa informação e está constantemente a passá-la. No terreno, aqui em Angola, como é que nós passamos? Também temos o interlocutor, como é lógico, não é? E esse interlocutor vai passando à sua equipa toda a informação necessária. A grande vantagem que nós temos é que nós temos depois os veículos. Portanto, o que é importante é depois nós termos onde trabalhar. Temos os veículos, temos os problemas, temos as necessidades e, obviamente, quem está a trabalhar nesses veículos tem que recorrer, fostosamente, quando tem uma dúvida, ao seu responsável e, de facto, pedir-lhe um auxílio. Sendo que, quando as pessoas começam, isto é como um médico, não é? Basta ir um IT a ser recomendado, automaticamente... Obviamente, portanto, e para um médico saber operar, tem que operar muitas vezes. Exatamente. Portanto, e é o que se passa connosco. Portanto, nós, digamos, somos, em parte, uma empresa, somos quase uma clínica geral. Mas também uma escola. Mas muito especializada e muito específica e uma escola. De facto, quem trabalha connosco acaba por, inevitavelmente, receber a formação e a informação porque, de facto, lida com as situações. Onde é que estão os vossos espaços? A loja no Mourro Bento? A loja no Mourro Bento. Mas a parte da manutenção? Também não está junto da loja. É uma área separada. É uma área também com mil metros, só dedicada a serviços de oficina, pós-venda. Portanto, tudo isso. Vocês têm uma frase. Eu vou passar a mencionar. Te tirei, é vossa a frase. Dizem-se, conseguimos oferecer marcas e produtos até aqui de difícil acesso no mercado. Já aconteceu alguma vez, algum cliente entrar na sua loja, pedir uma marca que não venda? Já. E conseguiu pô-la aqui no mercado? Conseguimos. Agora tenho que mudar o exemplo. Por exemplo, uma bimota. Há muito poucas em Angola. Acredito que possam existir, se calhar, só uma. Tem uma bota acima dos 50 mil dólares. Essa uma é o tal cliente que pulei. Estava a pensar saber mais alguma. Mas nós vendemos uma. Uma peça rara. Portanto, é uma paixão que o cliente tinha e encomendou-nos a bota e nós satisfizamos esse mesmo pedido. Então vem a pergunta mais difícil. Bimota, o Filipe, não tinha. O cliente chegou. O Filipe conseguiu pô-la no mercado. Para garantir a manutenção, o serviço deste bem, que acabou por chegar e é novo também para o Filipe. Quando o Filipe pede uma marca diferente, que não tem na sua loja, junta o leque todo de preocupações de serviço que a própria Filipe Motoshow dá ao cliente. Como é que depois dedica-se ou estuda sobre essa questão? Quando temos um pedido muito exclusivo. Específico. Muito específico. E normalmente esse pedido específico vem de marcas nobres, raras, pode-se assim dizer. Há sempre uma tentativa e normalmente é bem-sucedida, que é que contactámos a fábrica. Como a Bimota não estava representada em Angola, e não está, nós contactámos a fábrica diretamente, expusemos a situação e eles não viram porque não de nos fornecer a moto. E como tal, atrás disso vem a informação e eventualmente qualquer material de manutenção que nós pensamos a necessitar. Portanto, nós raramente se metemos numa situação de importarmos um veículo que depois não possamos dar assistência qualquer ao cliente. Terá de ser uma situação muito especial. O cliente será imediatamente alertado que está a adquirir um bem e que corre esse risco. Mas honestamente nós evitamos. Quando o cliente tem essa ideia, nós tentamos demovê-lo porque já sabemos se houver um problema bem-vindo. O negócio foi evoluindo e hoje, e eu nem sabia, e deixe-me dizer lá para casa, que foi uma surpresa para mim quando eu sentei-me com o Filipe, o Filipe contou-me relativamente ao novo segmento que começou a apostar, ou se calhar já tinha, mas não deixa de ser o mais novo dentro do mundo do negócio do Filipe, foi o Náutico, o barco, e que a pouco tempo foi fazer um teste, de que barco falamos? O barco que testámos foi um Scarab 195, um jet boat. O mundo do barco, o mundo náutico em Angola não é um mundo muito divulgado. Não é em qualquer esquina que se fala de um barco. Eu acredito que uma manutenção, uma logística de um barco seja muito ou triplo, em termos de custo, que uma moto ou um veículo normal. Como é que é garantido essa manutenção, Filipe? Quer da vossa parte, e da vossa parte provavelmente já sai do segmento de estabelecimento, das pessoas levarem o barco, se calhar até o estabelecimento, não sei, estou aqui a idealizar o barco no mar. Como é que vocês conseguem dar essa manutenção toda? Desde ele enquanto náutico, enquanto está no mar, ou mesmo fora? Vocês conseguem ter essa logística toda? Neste momento, sim. As embarcações que nós estamos a comercializar, digamos, são embarcações, acima de tudo, para lazer, desportivas, têm uma vertente sempre desportiva, tem um pouco a ver, inclusivamente, com o local onde estamos. Estamos em Luanda, temos o Mussul logo ali em frente, queremos divertir um pouco, queremos passar para a ilha, não é? Portanto, são embarcações que não são demasiado grandes, digamos. Portanto, estamos a falar de embarcações que estão dos 5 aos 10 metros. Muito potentes, pouco potentes, portanto, temos várias opções, e para essas embarcações, sim, nós conseguimos, porque grande parte dos clubes estão situados, mesmo, portanto, desde Benfica até a entrada da ilha, não é? De Luanda, portanto, nós conseguimos, de facto, dar essa assistência necessária e dar todo o apoio ao cliente. Portanto, para essas embarcações não é complicado de todo. Quando se passa, daí para cima, então, aí, de facto, as condições já teriam de ser outras e as exigências são muito maiores. Uma é a dos maiores portes. Exatamente. Fairplay, vai ter que lhe dizer muito obrigada daqui a um bocado, mas eu vou lançar, os meus colegas estão a dizer, terminou o tempo, terminou o tempo, mas não terminou nada. Eu, antes de terminar, eu preciso de saber, do Filipe, como é que vê o Filipe Motoshow daqui a cinco anos? Eu vejo, digamos, mais solidificado com o mercado, a criar mais satisfação aos clientes, acima de tudo, e, efetivamente, conseguimos fazer um trabalho válido em que nós se possamos orgulhar e, acima de tudo, que aquilo que nós mais gostamos é continuar a vender emoções e, de facto, caminhar para a qualidade. Portanto, conseguirmos estar em Angola, ao mesmo nível que nós temos em Lisboa, ou em Paris, ou em Roma. Mas eu acho que vocês já estão um bocadinho nesse nível, e deixe-me dizer, Filipe, eu não o conhecia, mas é uma referência para todas as pessoas que estão ligadas a esse mundo dos motores, que era ele de duas rodas, ou o próprio… Eu só conhecia o segmento de motos. Tinhas quatro rodas. Quatro rodas, exatamente, e a referência é sempre Filipe Motoshow, inclusive, uma vez que eu perguntei, mas o Filipe Motoshow tem algum concorrente direto? Eu já vi que já sei que não, porque já conversamos e disse-me que tem, mas é mais um paralelo, não diretamente… E quando lhe perguntava como é que via o Filipe Motoshow daqui a cinco anos, é porque ele gostava de ouvir nas províncias também. A nossa ideia é essa. O nosso projeto passa por aí também, embora ainda há um caminho para percorrer, e nós brevemente teremos novidades a esse nível. Acredito que nós não possamos, digamos, replicar uma motoshow por todas as províncias, porque estamos a falar de produtos muito exclusivos, e às vezes o consumo pode não justificar, e depois tem uma componente técnica. Portanto, não se podemos esquecer disso. diferente, mas seguramente com algumas marcas e produtos nós vamos querer estar. Então, o Fair Play estará aqui, eu ignição também com a minha colega Irina, para poder acompanhar esse desenvolvimento e espero que daqui a cinco anos a gente consiga de facto ver um Filipe Motoshow para além do Luanda, Benguela, Lubango, quiçá. Eu agradeço imenso, Filipe, por esse momento. Desejo-lhe muito boa sorte, e que venda muitas motos, que eu adoro motos. Muito bem. Caro telespectador, terminamos a primeira parte do Fair Play, vamos para um pequeno intervalo, e já regressamos com o meu segundo convidado, Artur Pina. Tchau.